Boa tarde. Ontem, Naomi mandou um e-mail para minha neta, Dia, para que eu falasse um pouquinho, dar um testemunho. Então, eu, na verdade, desde criança aprendi a orar na hora da refeição, antes de dormir, meus pais sempre me ensinaram. Mas, eu ainda não conhecia Jesus. Então, um dos passeios que fui lá em São Paulo, meu filho me convidou para ir para Ubatuba, numa reunião das senhoras aposentadas. E lá, nós ficamos três dias. Foi um dia maravilhoso. Chácara era como de lá do seu Júlio, e tinha muitas montanhas, árvores, com pássaros, e tinha também lago com peixe. E eu fiquei muito encantada. Todos os dias de manhã, a gente assistia a coto. E um dos, no segundo dia, o pastor perguntou quem ia aceitar Jesus. Aí, eu levantei a mão e, naquele dia, eu aceitei Jesus, porque meu filho, minha nora, minha netinha, sempre pediu a Deus para que eu, um dia, pudesse encontrar Deus, saber todos os ensinamentos. Mas, eles ficaram tão contentes. Aí, agora, depois que eu cheguei aqui em Marília, meu filho falou, Mamãe, a senhora quer conhecer uma igreja que são todos japoneses? Aí, eu falei, gostaria. Mas, eu fui bem recebida, por pastor, por seu Horácio, a dona Setsuko. A Shigekosan foi a primeira que conversou comigo e me desejou boa vinda. E, eu gostei muito. Então, nós temos classe de terceira idade. Eu considero como se fosse de família, segunda família minha, né? Todos nós estamos muito bem, oramos um para outro. E, agora, estou muito contente, porque também moro com meu filho, minha nora, meus netos, Bia e Rafa. Todos eles têm muito carinho para mim. Eu agradeço a Deus e desejo tudo de bom para a nossa família, para o pessoal da igreja. E, oro por Deus, muita saúde e proteção. Então, eu desejo um bom fim de semana. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada por tudo. Amém. Gostou de gravar? Foi bom? Já acabou? Aham. Então tá. Falei alguma coisa? Tinha que falar mais coisa, mas... Não, acho que tá bom. É? É. Quer ver? Dá para ouvir? Dá. Vou te mostrar, peraí. E aí, ó. E aí, ó.